E aí, pessoal! Supertimo te trazendo mais um vídeo. E nós estamos aqui neste lindo vídeo trazendo Eu Faria Responde 5, o retorno. Então, aqui é onde eu respondo perguntas que vocês me mandam no vídeo ou no Discord, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com as perguntas do YouTube, certo? Do vídeo que eu fiz lá. Então, vamos lá, né? Algumas eu vou responder aqui. Tem algumas até que eu não preciso responder. Mas eu vou responder porque a galera geralmente não presta muita atenção. Então, vamos lá. Luiz Felipe Felipe, você poderia fazer séries jogando modos Super Mario World do começo ao fim? Então, meu querido, não sei se você está vendo o canal, né? É uma coisa assim que é meio difícil de explicar. Que eu estou fazendo isso direto. Então, sai um dia um vídeo de hack de Mario, outro dia um vídeo de qualquer outra coisa. Outro dia de hack de Mario, outro vídeo de qualquer outra coisa, entendeu? Então, é só você prestar atenção. Mas eu vou montar uma playlist, tá? Vou montar uma playlist ali no canal. Só de, sei lá, eu vou botar... Eu vou ver quantas hacks eu tenho ali. E eu vou botar lá as... As 200 hacks de Super Mario World. Ou... Uma coisa assim, sabe? Só para dar um grau, assim, para o cara entender que eu estou fazendo essa série, né? Gustavo, qual o seu jogo de Mario favorito? E qual a sua comida preferida? Mano, meu jogo de Mario favorito, tá? Eu gosto muito do... Do Super Mario World. Eu gosto bastante do Super Mario World. Mas eu gosto também do Super Mario Sunshine, apesar de ter jogado ele muito pouco. Eu gosto bastante do Mario Sunshine, tá? E a minha comida favorita, por incrível que pareça, é arroz com feijão. Eu gosto bastante de arroz com feijão. Óbvio que tem que ter aquele seu negocinho, né? Tipo de... Ah, eu vou botar uma batatinha frita, um bifezinho para dar aquele grau, sabe? Mas, cara, arroz com feijão para mim está perfeito, tá ligado? Está maravilhoso. LucasXSantos, já pensou em trazer algum jogo que não envolva Mario? Porque o nome eu faria vídeos. E quanto que é 12x mais 46, mais 30, mais 50, mais 22y, dividido por 56? Já pensou em trazer algum outro jogo que não envolva Mario? Sim. Tanto que no canal você não vê só Mario, né? Tem Mario, em mais quantidade. Mas tem outros jogos, como agora eu trouxe recentemente. o Rayman 3, que vai ser uma série do Rayman 3, que é bem curtinha. Eu tenho... Acho que... Eu tenho três testonadas de Harry Potter, né? Então, tipo, tem bastante coisa que não é Mario no jogo e a gente tem bastante Minecraft também no canal, que a galera adora. O nome eu faria vídeos é por quê? Eu já falei isso nos outros vídeos, mas eu vou falar nesse de novo. O nome eu faria vídeos, ele surgiu do meu sobrenome, né? Porque antigamente o nome do meu canal era Game Fast Play. Só que, sinceramente, esse é um nome muito merda, muito ruim. É um nome muito ruim. E daí eu pensei, cara, eu preciso de um nome legal. E daí eu peguei o meu sobrenome e misturei com o que a galera fazia piada, né? Então o meu sobrenome é Faria. E daí a galera, ó, o que eu não faria, Thiago Faria. Aí eu, hahaha, legal, cara. Hahaha. Muito bom, filha da mãe. Eu vou botar pra quem vai lá, tá ok? E daí eu resolvi juntar, né? Isso, eu faria vídeos. E daí eu botei uma característica meio única também, né? Tipo, cabeça de sacolinha e tal, com roupinha de Mario. E ficou, né? E esse coisa de conta eu não vou responder. Porque não é à toa que a gente não tá mais na escola. A gente já venceu o ensino médio, né? Você completou, você venceu o ensino médio. Já é pra não ficar pensando nessas contas do caralho, né? Qual foi a primeira hack room de Super Mario World que você jogou? Cara, se eu não me engano, a primeira hack room de Super Mario World que eu joguei foi aquela Super Mario World 64. Que é tipo um Super Mario World, só que um mod de Mario 64, onde você pode dar, tipo, aquele jump que você bate no chão, sabe? Que, tipo, ele pega e pá, dá aquela batida no chão. E tem, tipo, umas fazinhas que você pode até enfrentar aquele bombes Battlefield, sabe? Esse, acho que foi uma das primeiras hacks que eu joguei, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que foi essa mesmo. Kandefral, Kandefral. Uma sugestão, faz eles jogando hacks de outros jogos, tipo Sonic, Pikmon, etc. Eu pretendo, se vocês quiserem, eu trago também, eu tenho uma lista de bootlegs, né? De Super Nintendo. Muito interessante, que tem uns jogos, tipo, o Pokémon do Inferno, lá, umas paradas que não é pra ser, tá ligado? Eu posso trazer, sabe? Eu não trago, porque, às vezes, eu não sei se a galera se interessa muito por isso, né? Mas eu posso trazer sim. Cachorro vira lata caramelo. Você já quis desistir do seu canal e ser sim por quê? Eu já quis, poucas vezes, pelo fato de, tipo, o YouTube, às vezes, ele não dá chance, né? Porque se você toma copyright, ele não te dá chance de você... Não, eu não quero, tipo assim, você não vai lá e tira o copyright ou tira o link que pode te maleficiar, entendeu? Ele só, tipo, pega e dá o strike em ti e dane-se, tá ligado? Entre outras coisas dele não recomendar os vídeos, dele bloquear outros vídeos e acontecer várias coisas assim, sabe? Eu já pensei em desistir muitas vezes, mas eu gosto muito do que eu faço, certo? Gosto muito, eu gosto de fazer os vídeos de tutorial, que eu ajudo bastante a galera fazendo os vídeos de tutorial. Tem muitas vezes que os caras vêm me pedir no Instagram e no Discord e falam assim Pô, eu vi o teu vídeo, eu não consegui criar o servidor de Minecraft, tu pode me ajudar, cara? Eu falo, mano, passa o teu Discord que eu te ajudo, tá ligado? Eu vou lá, eu já teve mais de cinco pessoas, assim, que me pediu ajuda, tá ligado? E eu já entrei lá e ajudei o cara pra caramba. Quando, tipo, digitar, tipo, explicar pra ele as instruções não ajuda, né? Eu vou lá, compartilho a tela e ajudo ele e mexo no PC dele, faço o possível pra ajudar ele, né? Detetive Nicolas, qual foi o vídeo que seu canal, fez seu canal bombar? Muita gente deve saber, né? Muita gente deve ter visto por esse vídeo Mas foi o de Passagens Secretas de Super Mario World, né? Um certo dia eu estava navegando na web, procurando coisas sobre Super Mario World E eu percebi que não tinha um vídeo bem feitinho falando dessas Passagens Secretas de Super Mario World E eu pensei, cara, já que não tem o vídeo, eu vou fazer o vídeo, né? E daí eu fiz e, basicamente, quando você faz um vídeo mais ou menos único no YouTube Ele é recomendado pra todo mundo Foi o que aconteceu O meu vídeo começou a ser recomendado, o canal começou a crescer e começou a ganhar bastante público, né? Atualmente o vídeo está com 2 milhões e 900 mil views Quando ele atingir 3 milhões de views eu vou postar a versão Remastered dele, né? Que eu fiz um remake desse vídeo Agora certinho, né? Com todas as Passagens Secretas mesmo Porque nesse vídeo eu tinha esquecido de uma Passagem Secreta, né? E daí eu fiz um vídeo mais bem produzido, explicando mais coisas Botei uma outra curiosidade ali no meio Pra deixar o vídeo mais interativo, mais interessante, né? Morit Quais seus planos pra 2022 na vida e pro canal? Cara, os planos pra qualquer ano é sempre crescer o máximo possível Não desistir do canal, porque muita gente, muitos amigos próximos meus Geralmente iniciam o canal, iniciam a live stream Principalmente aí na pandemia, muita gente iniciou a live e desiste, sabe? Tem, acho que, uma amiga minha que ela continua fazendo live Que ela faz até hoje, até dou uma força pra ela Tem outras pessoas que eu conheci até no trabalho Que fazem live e fazem vídeos pro YouTube Que às vezes não tem um público muito grande, mas se dedica bastante, sabe? Então essas pessoas eu até procuro ajudar, sabe? Até fazer vídeo Porque eu tenho 60 mil inscritos agora Acabei de atingir 60 mil inscritos E uma coisa que eu gosto é tipo, de não só Eu gosto tipo, de ajudar a pessoa a crescer, entendeu? Como eu fiz um vídeo ali com o nosso amigo Noize do Gole Muito agradável, cara! Ele, ele, já muita gente tinha pedido pra gente Eu já tinha, na verdade, alcançado ele uma vez Perguntado se ele queria fazer um vídeo junto Ele falou que não queria Depois de muito tempo, né? Quando o canal começou a crescer Muita gente começou a comentar nos meus vídeos e nos vídeos dele Pra gente fazer collab junto A gente deu uma enrolada, né? Deu alguns problemas ali Mas a gente acabou fazendo e ficou muito legal Eu, cara, eu adorei fazer um collab com o Noize, cara Fazer collab é uma coisa assim que me deixa feliz, sabe? Eu gosto de, tipo, gravar vídeo com alguém, assim É melhor do que gravar sozinho, sabe? É isso, eu sempre gosto de fazer vídeo Eu vou tentar ver alguns vídeos que eu posso fazer com Alguns outros amigos que eu tenho Que eles estão com um canal Que eles estão tentando crescer E eu sempre gosto, tipo, de ajudar E de, sabe? Dar o máximo possível de ajuda, sabe? Mas isso aí Pra vida é sempre crescer o máximo possível E, de preferência, conseguir fazer o canal crescer num nível E o Instagram também Onde eu não precise mais ficar indo trabalhar Em qualquer emprego Onde eu possa fazer com que o canal vire meu emprego, né? Sabe? É bem mais tranquilo pra mim, pelo menos Você almejava tanto sucesso como é ser ultra mega famoso Cara, eu não sou ultra mega famoso, né? Eu não sei nem se o Xuxu chegou a um nível de famoso, né? Eu sou uma pessoa, assim, que é bem conhecida Levemente conhecida, né? Levemente conhecida Que o pessoal assiste, assim, né? Eu acho que um dos diferenciais do canal que eu gosto É ter a interação ainda, né? Porque tem muita gente aí que com 10 mil inscritos Já para de falar com os inscritos, sabe? E tem muita gente que é muito óbvio Eu até entendo que tem alguns canais Que, tipo, tem, sei lá, 200 mil inscritos Que vai num vídeo e tem, tipo, muito comentário Mas não custa tirar um tempinho, né? Para poder responder os comentários Fazer umas piadinhas, sabe? Com a galera Ou então quando faz uma live Poder dar um salve para a galera Porque sempre quando eu faço live Tem muita gente que vem e fala assim Poxa, cara Você é o primeiro youtuber famoso Que me dá uma salve, tá ligado? Eu fico, tipo assim Poxa, mano Que triste Tipo, pô Os outros caras não salvem, tá ligado? Teve um outro cara ali Que ele ficou puto Que ele achou que eu estava atacando ele Porque ele falou que o vídeo O som do vídeo estava muito baixo O som do jogo estava muito baixo E minha voz estava mais alta E ele queria que eu aumentasse Aí eu falei, cara Eu não sabia Eu falei para ele Cara, talvez arruma teu fone Mas não tem problema No próximo vídeo eu aumento mais o som do jogo Aí ele ficou puto Achando que eu estava, né Tipo, zombando dele E eu falei para ele Aí ele falou que tinha problema de audição Eu falei, cara Eu não sabia que tinha problema de audição E eu até me prodifiquei Em aumentar o som do jogo Exclusivamente para você poder ouvir melhor Nos próximos vídeos, entendeu? Então, tipo Sabe? É uma parada assim que acontece, né? Como você se sente pelo rumo do seu canal agora? Lucas Augusto Não precisa responder se não quiser Eu sinto que está indo bem Só que como o YouTube Ele pune, né? Quando você toma restrição de idade Ou coisa do tipo O canal às vezes dá uma caída, sabe? Por isso que é meio complicado Teve vídeo ali que muita gente não vê Que nem muita gente fala Ah, nunca tinha visto seu rosto Mas tem muito vídeo que eu já postei no meu rosto Então, o que minha amiga falou para mim Fazer era postar Fazer vídeo agora Com a minha cara Mesmo que seja de gameplay, sabe? Quando você chegar em 100k Você vai mudar algo no conteúdo? Cara O conteúdo, ele continua sempre mudando, né? Uma coisa que eu tento sempre fazer É manter o Mario Porque é uma parada que eu gosto E eu sei que é uma parada que vocês gostam, sabe? Mesmo que seja mudar Mesmo que eu não jogue mais Super Mario World depois de um tempo Eu posso usar outros Marios, né? Como Super Mario Bros. X Aquele Super Mario Animaker Que todo mundo gosta muito Qualquer outro Super Mario 3D que tenha, sabe? Mas A ideia é sempre tentar Evoluir o conteúdo, né? Tem muita coisa que eu gostaria de fazer Eu estou até pensando talvez em criar um outro canal Porque O nosso amigo, né? Um amigo nosso Todo mundo deve conhecer aí pelo menos um pouquinho Que é o nosso amigo Luan, né? O nosso Luan Cacete Produções Que ele faz Ele faz a foto do Dudão Ele é um canal que tem Um canal mais de dublagem Uma pegada mais diferente Ele até me passou em inscritos E eu gostei, sabe? Eu me interessei por isso Eu estou até pensando em fazer um Eu Faria Dub, sabe? Um canal chamado Eu Faria Dub Talvez dublar umas Umas tirinhas Eu estava até traduzindo Uma 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 fantirinha que um cara tinha feito, sabe? E eu estava pensando em Tipo, dublar ela, sabe? Então é uma parada que eu gosto de fazer Eu também pretendo Eu gostaria também muito de trazer Mais coisas sobre culinária Que é uma parada que eu gosto bastante Eu vejo bastante vídeo disso Logo, futuramente Estou talvez Comprando carro, né? Eu também pretendo trazer, sabe? Tem um canal que eu vejo Que é sobre conteúdo de carro Que eu gosto muito É um conteúdo que eu gostaria de trazer, sabe? Para o canal Coisas sobre carros Qual sua hack favorita? Cara, a minha hack favorita de Mario Joaquim Flores É a hack do Super Mario Diagonal, cara Por incrível que pareça Eu gosto muito do Super Mario Diagonal Porque ela é totalmente diferente Ela é aleatória Ela tem o Tu chuta o bagulho para um lado Ele vai de boa Tu chuta o outro Ele nem vai, tá ligado? Tu come alguma coisa com o Yoshi O cospe Tipo, o jogo é todo imprevisível, sabe? Isso é muito incrível, velho Qual sua banda de música favorita? E traz Mario Early Years Me passa esse hack Que eu vou trazer, tá? E a banda de música favorita, cara? Tem muitas bandas que eu gosto muito Mas tem as que eu mais ouço atualmente Antigamente eu ouvia muito Green Day, Guns N' Roses Linkin Park Atualmente Eu tô mais Eu não ouço tanto Green Day Mas ainda é uma das minhas bandas favoritas Eu ainda sei tocar Eu ainda gosto de ouvir Green Day Linkin Park também Eu gosto bastante, sabe? Eu ainda ouço Músicas do Linkin Park E a minha banda favorita atualmente É Coldplay Porque eu meio que Me descobri assim Coldplayer, né? Coldplayer Eu me descobri assim Que eu gost... Que eu comecei a gostar muito De Coldplay, sabe? Eu comecei a ver as músicas novas Que ele lançava Eu comecei a pegar mais a vibe, sabe? Tanto que Quando eu tô num dia Que eu tô horrivelmente mal Ou triste Ouvir Coldplay Me deixa muito de boa Me deixa muito mais calmo Muito mais tranquilo Ver os shows que eles fazem Não... Tipo, não é no nível... Não é, tipo... É... Próximo do Green Day Que Green Day é outra coisa Que eu gosto Que não é só a música Mas como eles tratam os fãs De chamar os fãs no palco É... Pra cantar Pra tocar uma música Pra dançar Pra... Eles dão guitarra Eles deram baqueta, sabe? É... Os fãs tocaram bateria Teve um gurizinho Que tocou Deans of Suburbia Nove minutos de música, cara Teve uma amiga minha Né? Uma amiga minha Que ela subiu no palco Junto com o Billy Joy Eu tipo, acho isso incrível O do Coldplay eu gosto mais Porque é mais uma experiência, sabe? Ele dá mais um microfone Pra galera cantar É mais uma cantoria Em grupo, assim, sabe? Que nem a Viva La Vida Que todo mundo canta aquele... Aquele refrãozinho Todo mundo junto É uma parada, assim Com uma vibe muito positiva, sabe? Pra mim, pelo menos É uma parada que sempre Quando eu chego pra alguém Eu falo, cara Coldplay aqui, ó Bora ouvir e tal É isso aí, mano O que você fazia Antes de criar o canal Darlan Santos Você já pensou em mandar O conteúdo Darlan Santos Mudar o conteúdo Eu sempre Tô tentando fazer Todo tipo de conteúdo possível Eu faço Mario Mas tento trazer outras coisas Pra ver se a galera se interessa Como o Mario Como o Harry Potter Que a galera já se interessou O Hogwarts Mysteries Que todo mundo gostou muito E eu trago ainda Tanto que eu sou um dos canais Brasileiros que... Os únicos que traz Hogwarts Mysteries Super Mario O Corrompido Que eu sou, acho que Um dos exclusivos do Brasil Que traz Super Mario Que traz Runs Corrompidas De Super Mario, né? Ou Runs Corrompidas Em geral Porque também tem Outras coisas ali Eu sempre tento trazer Coisas novas, sabe? Porque tem muito jogo Que eu gosto, assim Às vezes eu vejo o cara Fazendo live de Need for Speed Mostro 1 E eu fico Caramba, velho Need for Speed Mostro 1 Vou trazer isso pro canal, sabe? Com a última pergunta Do Darlan Santos Nós vamos para o Discord E aqui é um pouquinho Mais doente Porque a galera Não manda muita Pergunta séria Então Boa tarde Quando vai ter Live de Mario? Teve recentemente Quando o Brave Minus Server Quando? Quando alguém pedir Quando vai gravar Mario? Quase todo dia Tá tendo vídeo de Mario, né? Você poderia abrir o server? Tá aberto Quando você vai montar O PC com RTX 3090 Pra jogar Minecraft? Quando 3090 Ficar por 2.800 reais Ele mandou Uma foto De um cachorro Oi Quantos tempos Vai levar Pra você criar Um novo server? Aí é uma pergunta boa Muita gente Não viu Mas a gente Eu e o Luiz Decidimos Criar um servidor novo De Minecraft Ele não 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 nesse momento, né? O servidor antigo Ainda tá de pé Caso alguém queira entrar Mas a gente tá Reformulando Pra criar um novo servidor Pra 1.19 Vou dar um breve Briefing aqui Mas o servidor vai poder ser 24 horas Se precisar Que eu consegui Não aquele PC Que tá ali atrás Mas um outro Hostzinho Que eu posso usar Aqui em casa Certo? O servidor vai ter Coisas novas A gente vai tentar Tipo Deixar muita coisa diferente Deixar bem mais difícil De zerar Pra galera poder Fazer tudo Demorar o máximo Pro possível Pro servidor durar mais tempo Se o pessoal doar A gente vai colocar Aquele sistema De Aquele plugin de carros Que a gente vai remover O CarZ Porque o CarZ Ele era um plugin Muito ruim Da gente quer colocar Um plugin melhor Que seria o Que tem um outro plugin De carro Onde você pode modelar O carro, sabe? Ele fica bem mais interessante E a gente poderia fazer Rua no server e tal Então é um outro É um outro ponto, né? A gente vai fazer também Uma guia Com alguns plugins Pra galera Caso que nem A gente tinha O plugin de bebida E a galera Nunca fazia bebida Então a gente vai Adicionar um sistema Pra Um guiazinho Pra você poder ver Como fazer bebida No jogo Pra você poder vender, né? Eu acho que é basicamente isso Não vou falar muito Porque a gente ainda Tá montando Indo tudo, né? Tanto que nesse servidor Que a gente tem agora Ele vai ser Uma versão beta Assim, digamos Que ele vai tipo Provar A gente vai colocar Os pudins pra testar lá, né? Esse aqui Isso já foi Aqui O Jean fez muitas perguntas E é muito interessante Tem algum outro jogo Que você gosta Sem ser Mario Forza Ou CS Ou as coisas do canal? Forza eu gosto bastante Só que eu tô Podendo só jogar o Forza 4 Porque o Forza 5 Não roda no meu PC Por causa da minha 750 GTX Que eu tenho ali, né? Vai ter um vídeo Falando isso Dessa placa de vídeo Um vídeo da placa de vídeo E outros vídeos Em geral Mostrando o que roda nela Com as configurações Que eu tenho Que é o i7 De nona geração, né? Eu gosto muito de Warframe Eu queria muito trazer Warframe pro canal Só que eu já tô bem Endgame no jogo Então Eu teria que criar Uma conta nova Pra trazer Warframe pro canal E também queria ver Se a galera gostaria De ver Warframe no canal Qual a sua expectativa De vida ou de canal? Essa é uma pergunta Muito boa, Jean A expectativa de canal É sempre Continuar trazendo Bom conteúdo, né? Pra galera Uma coisa que eu gostei muito Às vezes é comentários positivos Como o pessoal falando Meu filho te adora Eu gosto dos seus vídeos Ou que nem uma vez Muito tempo atrás Quando eu era bem pequeno ainda Eu nem sei se eu tinha Nem mil inscritos Eu acho O cara falou que Os meus vídeos Deixavam ele feliz Porque eu gosto Tipo de ajudar as pessoas Sabe, né? E de vida É talvez, né? Montar Morar sozinho O que é difícil Atualmente no Brasil Talvez morar fora, né? Porque seria daí Mais viável Outros sonhos Como comprar uns carrinhos Mais interessantes Mas daí não ser nível Que nem outras Enfim, enfim Não vou me aprofundar Muito aí na Na farpagem Se não dá ruim depois Músicas ou músicas favoritas Eu já falei, né? No caso Green Day Codeplay, etc Você gosta de mim Não ironicamente? Gosto O Jean é legal Ele posta umas merda aleatórias Mas ele é legal Você pretende ter outro conteúdo A não ser os que você já faz? Como eu disse antes Eu gostaria muito, né? Eu tô pensando talvez também Não só trazer o canal de dublagem Também trazer um canal tipo de Não de cover Mas de paródia, assim Mas a minha ideia primeiro É trazer umas paródias No canal principal Né? Ou umas traduções de músicas No canal principal Pra depois trazer Daí se precisar Num canal oficial mesmo, sabe? Talvez um cover daquela do Rap do Minecraft Rap do Minecraft Né? E outras traduções de músicas Do Minecraft Que eu cheguei a fazer ali e tal Mas é isso aí Filme favorito Eu gosto muito do A Palheta do Destino Do Teneis dos Dias É um filme muito bom, tá? Recomendo muito que assistam Se você tivesse um pouco Que bom, qual seria? Provavelmente eu teria Uma Chicorita Chicorita eu acho Maravilhosa Chicorita Um Pikachu Um Pikachu Seria legal também E um Psyduck Psyduck eu acho muito foda Se você pudesse escolher Entre voltar Parar no tempo E voltar no tempo Qual escolheria? Se eu pudesse Mexer no tempo Enquanto ele tivesse parado Tudo bem Voltar no tempo Também é uma coisa boa, né? Mas acho que talvez Se eu puder mexer no tempo Enquanto ele tá parado Talvez seria parar no tempo Você já alcançou algo na vida? Cara Muitas coisas, velho Eu trabalho Numa TV Consigo pagar contas, né? Consigo ganhar um salário Consigo conversar normalmente Com a galera, né? Consigo tentar Sempre evoluir Todo dia Sempre ajudar todo mundo Da melhor maneira possível, né? O tema de ensino é horrível Cara, ensino fundamental Não é tão ruim assim, tá? Dependendo da escola que tu entra Pelo menos a escola que eu estudei Que é aqui do lado Ela não é tão ruim assim A que eu estudei Mas A ensino médio foi horrível Também não depende do ensino médio Depende sempre É professor que não quer dar aula É professor que não tá nem aí É professor que não Que tá pouco se fudendo É professor que é muito hardcore, né? Que nem a outra professora Que lá Ela Ah não A sala tinha que ficar Com as mesinhas viradas Não sei o que lá, sabe? É tipo Aluno que só faz cagada Gente hipócrita Gente que faz merda Tá ligado? É uma desgraça, velho Tanto que Depois do ensino médio Eu fiquei pelo menos Um ano parado Sem estudar nem nada Porque eu tava mentalmente Estressadíssimo, velho Eu não conseguia Não conseguia, tá? Eu não conseguia fazer nada Porque eu tava mentalmente Ferradaço, tá? Eu tava horrível Tem algum canal que você gosta? Cara, tem muitos canais que eu gosto, né? É até difícil pra mim dizer Algum canal brasileiro Que eu goste Porque são poucos, né? Mas tem o Guga Foods Guga Foods eu gosto bastante Suvid Everything, né? Coisas de culinária Assim eu acho bem interessante Daily Dose of Internet Gun Squad É um dos meus favoritos atualmente Que eles fazem Eles compram carros batidos Eles geralmente constroem as coisas Esse canal é um dos que mais Me dá vontade de Me dá vontade, sabe? De fazer as coisas Porque os caras Consertavam o carro Numa garaginha pequena Daí eles foram pra uma garagem Que eles mesmos montaram No quintal dos pais deles Aí eles compraram um lugar Pra fazer uma loja Uma garagem numa loja Onde eles podem consertar os carros lá Uma oficina E aí eles compraram Um terreno gigantesco Numa montanha muito foda Uma casa Eles finalizaram a casa Que ela não tinha sido finalizada Eles deixaram do jeito Que eles gostam Eles vão construir outra casa Na parte de cima Sabe? Então tipo Tem muitas coisas Que eles fazem assim Que me dão muita vontade Tipo de fazer também, sabe? Não só o conteúdo de vídeos Assim que eles fazem Mas tipo Tudo isso em geral, sabe? Se tu quisesse mudar O conteúdo principal do seu canal Que tipo de conteúdo Você produziria? Atualmente no YouTube Tá meio difícil Mas provavelmente Eu faria algum conteúdo Relacionado ao Roblox Ou Free Fire Mesmo que eu não goste muito De Free Fire Ou é coisa que tipo Envolva bastante gente, sabe? Que bastante gente goste Do conteúdo Que atualmente Tá bem difícil, sabe? De conseguir um conteúdo Que é pessoal Fica tipo Caralho, que foda SRB2 Kart Server Quando? Eu pretendo fazer outro Outra eu faria Cup, né? Um torneio de SRB2 Kart Pra todo mundo fazer bonitinho Outra coisa Já pensou em mudar o conteúdo Já tem mais de um conteúdo Rolando no canal, né? Então Mas galera Acho que é isso aí Essas foram todas as perguntas, né? Espero que vocês tenham gostado É isso aí Se vocês quiserem compartilhar Alguma coisa aqui na Aqui nos comentários Eu vou ficar feliz em responder Queria pedir pra vocês Me sigam no Instagram Que lá vocês podem me acompanhar Bonitinho, né? E acho que é isso aí Também tava pensando Talvez trazer alguns vídeos Mais de zoeira também E alguns vídeos tipo de Mais bem produzidos Basicamente Porque eu gosto de fazer Vídeo bem produzido Só que dá um pouco mais de trabalho Mas eu gosto É isso aí Espero que tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E valeu Até o próximo vídeo Tchau